Ser Feliz Texto da equipe de redação do Capo Das mais importantes práticas do dia a dia, ser feliz é uma das mais brilhantes e é uma decisão. Sim, decidas ser feliz, imagina-te feliz, sorridente, oferecendo sempre palavras de esperança, de acolhimento, de serenidade. Fácil? Ótimo! Agora passes à programação para isso. Analisa teus pensamentos diários e a forma com que tratas os pensamentos ruins. Aqueles em que pensamos em uma briga com alguém que nos incomoda. Aqueles em que imaginamos um assaltante levando uma coça. Em que nos imaginamos confrontados pela pessoa que nos incomoda. E respondemos com superioridade, com grosseria. Como ficas agora? Travaste? Bom, é um primeiro passo e deve ser seguido por outros. Uma sugestão. Não penses em revires, em respostas, em vitórias mundanas. Mas veja-te em uma aura de luz, protegido de tais energias, e veja as eventuais ameaças se desvanecerem, como se não percebessem sua presença, ou como se tua presença inspirasse calma, pensamentos mais elevados, e vejas o caminho necessário para isso. Uma dica? Uma boa oração agora te eleva em vibração e te mostra como é bom se conectar com um patamar mais elevado de luz. E te faz perceber que é um caminho fácil. Basta praticar. Com isso, certamente perceberás o caminho e verás tua vida se transformar no que imaginaste. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se. Curta, comente e compartilhe em suas redes.